E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu e hoje eu vou trazer pra vocês uma atualização sobre o Dilita Mostrei pra vocês o Dilita, o que que vê, os spots e tal, o que dropa E eu falei pra vocês também que à medida que fosse atualizando e tivesse novas informações Eu ia trazer pra vocês essas informações, então tá aqui, é esse vídeo que eu vou trazer algumas informações que foram adicionadas Sobre refeição, sobre elixir, sobre os novos cristais mais aprofundado e outras coisas Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo Bom galera, então antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like, se inscreverem no canal Ativar as notificações pra não perder nada Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço demais, a gente já tá chegando na marca dos 10k Então faltam aí alguns inscritos Então se você puder ajudar, mano, compartilhando com um amigo, pra ele se inscrever Ou você mesmo se inscrevendo, se você ainda não é inscrito Eu agradeço muito, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre Eu garimpei algumas informações, então essas informações que eu vou passar pra vocês aqui Não tem em outros locais, então vamos lá Primeira coisa, esse tomo, que no caso é o livro Ele é equipado no local daquele livrozinho que a gente já tem No caso, o mais comum que a galera faz é o livro da aventureira, nos primeiros níveis que você ganha E depois vocês vão fazer o livro de Xenga, que é o que dá XP ali nas missões, né? Então tem esse novo livro aqui Esse aqui não dá nada Mas as evoluções dão, tá? Essa capra, o tomo da glória aqui Ela dá aumento na XP de contribuição E esse aqui, que é o tomo da natureza Ele dá aumento na XP de vida, tá? Então é interessantíssimo Novos livros estão sendo adicionados Um dá XP de contribuição E o outro vai dar XP de vida Então são opções novas Pros livros Uma utilidade a mais Além do level up Beleza? Então tá aí Uma nova utilidade pros livros Outra coisa que foi adicionada Foi as armas Já com os slots Então aqui é a Dragon Slayer, tá? Vocês podem ver que tem dois slots aqui Pra cristais que estão vazios Beleza? Então tá aí Tanto a Dragon Slayer Quanto a Dente de Leão Tá? As duas com Já com Os slots Lembrando Até agora O que se sabe É que os slots vão ser abertos com a Garmorph Se vai ser realmente a Garmorph ou não A gente ainda não tem Essa confirmação Beleza? Então vamos esperar um pouquinho mais Pra ver se alguém faz Surge algum vídeo de alguém fazendo Muito provavelmente Isso só vai acontecer realmente Quando a expansão chegar no KR E aí no KR A galera vai testar e tal Acho que realmente Só no KR Que a gente vai ter essa resposta Mais Confirmada Mas Pelo que Se sabe É através do upgrade Com a Garmorph Também foi adicionado Novos pets Tá? Não sei se esses pets aqui Já tinham É Em algum local Mas pelo menos Mas pelo menos Nas partes de adição Do lab Tava aí esse pet Então resolvi mostrar pra vocês A galera gosta de pets Tem gente que gosta desse roleplay Então tá aí um petzinho novo Tem esse aqui também Beleza? Esse Que é Tipo Uma versão mais Bonitinha do outro Esse aqui Eu acho que só Ah não Tem a marmota também Tá aí A marmota tá bem equipada Que bacana E obviamente Cada um tem seu atributo especial Então Quando chegarem aqui Vocês já estão ligados Qual que é Bom galera Então Próximo item É o cristal Akrad Pra quem não viu O último vídeo Eu cito ele Tá? Tanto ele Quanto o outro lá O Luca Então Eles são Drops Dos spots mais fortes 300 e 310 Esse aqui no caso Ele é um drop Do spot de 310 310 tá É um cristal roxinho Você vai fabricar ele Tipo Muito parecido A fabricação Como Por exemplo O Elkart Você dropa um item Aí você junta Com outros Que é 2 ou 3 E você dá origem ao cristal Então Tá aqui A receita É 20 fragmentos mágicos São Uns paradinhos Pra você colocar Mas aqui Não é o Não é o intuito Enfim Os status deles São Adicione todos os inimigos Gravidade mais 3 Isso aqui Ele se refere A precisão Tá Precisão de mais 3 Pelo menos É o que dá a entender Aqui Precisão de mais 3 E ataque a monstros Em mais 5 O Cristal que dropa No spot mais forte Ele é O de Cristal de monstros Beleza Então tá aí Uma dicasinha E o próximo cristal Que eu vou mostrar Pra vocês É o Oluca Ele vai dropar No de 300 Tá Ele é um cristal Acisentadozinho Já mostrei pra vocês Eu dropei ele Junto com Acilius Aquela Sock do EU A gente tava Farmando junto No Global Lab E ele conseguiu Dropar Então sei que Dropa lá no de 300 Só tenho essa Confirmação Por causa disso Beleza Então tá aí Toda força de acerto Também creio que seja Relacionada a precisão Isso aqui É porque é Questão Mais de tradução Né Mas Também creio que seja Relacionada a precisão Dos dois aqui E O diferencial Seria que o dano A humanos Fez do dano A monstros Tá Então a crade aqui Que é o de 310 É monstros E o de O Luca É dano A humanos Tá Que é o de Do spot de 300 Então fica aí É Já mostrando pra vocês Como que são os cristais Como que você Quais são os status deles E aonde eles vão colocar Que é Na Arma despertada Beleza Próximo item Que eu queria mostrar pra vocês É a refeição especial De Odilita Vou mostrar outras refeições também É Já entrando na parte De life skill Tá Todas as life skills Todos os elixir Vão ser focados mais Da evasão Redução de dano Então eu já adianto isso pra vocês Então tá aí Pra vocês darem uma olhada Redução de dano Evasão de ataque especial E De dano a monstros Beleza Duram 110 Minutos E tal Não tem nenhum tipo de informação Sobre quais pratos Dão a origem Ou o que Você precisa fazer Pra dar a origem Aquele prato ali Pelo menos por hora Beleza Então Não perguntem Não tem como Mostrar pra vocês Então No máximo No máximo A gente pode tirar Alguma dedução aqui Das imagens Mas é isso É o Tá polando Já passando um pouquinho Mais agora Pra parte de elixir Eu vou deixar A parte culinária Mais pra trás Elixir da imortalidade Ele basicamente É um elixir novo Que foi adicionado Você já tem os elixirs normais Elixir do calque Perfume da coragem Elixir da besta Gigante Frasco da insanidade Enfim Elixir do mar profundo Todos eles Você já tem normalmente E o que acontece Quando você junta eles Com os olhos imortais corrompidos Ele se torna A imortalidade Elixir do mar profundo E qual a diferença A diferença é que Ao morrer Quando você morre O efeito Não desaparece Então o efeito Do poder imortal Não desaparece mais Quando o personagem morre A duração é de 20 minutos E o cooldown De 20 minutos No caso desse item aqui Então Vocês não vão perder Mais o elixir Quando morrerem Se tiver A imortalidade Aqui junto Com o elixir Beleza Isso aqui Se estende Pra todos os elixirs Beleza Então tá aí A adição nova É o perfume encantador Tá Esse perfume aqui Ele reduz todo o dano Em mais 20 Aumenta a vida Em 500 A evasão de ataques especiais Em mais 10% E as resistências Em mais 10% Esse perfumezinho aqui Pra quem tanca É roubado demais Roubado demais Quando você for fazer Uma sejizinha Bater isso aqui Se o cara for tanque Rapaz Tem uma alma viva Que bate no cara Vai tankar Igual um desgraçado Na sejua Então 10k de HP Enfim Tá aí O status Muito bom Lembrando que Ainda tem o uso Da imortalidade Então Já vai se preparando Aí como é que vai ficar As Gris Os gringes Enfim Elixir da placa do ferro Com o Pida Tá Reduz todos os danos Dano a monstro Em mais 10% Todo o dano Em menos 5 É um elixir mais básico Tá Não é o elixir final No caso o elixir final Se eu não me engano É esse aqui Elixir do ferro Envelhecido Ele reduz todo o dano Em mais 15 Toda a evasão Em mais 10 É Reduz O dano de monstros Em menos 12% Vida máxima Em mais 300 Todas as resistências Em mais 5% Todo o dano Em menos 15 Mano É o elixir Pra tancar Todos os elixirs Aqui Voltados ao Odilita É elixir de redução De aumento de evasão De aumento É só elixir Pra tanque Só pra tancar dano E é bem A cara do De Odilita Realmente Porque os spots São pesadíssimos Tá O spot mais simples Se compara a Istria Que é o spot de 250 Não é Não é spot Pra qualquer um Então Tudo 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 Dira em turno De tancar o dano Dos mobs Tá Então tá aqui o óleo Imortal corrompido Que é o óleo Que a galera vai fazer Pra dar origem A imortalidade Tá O elixir Imortal Lá Gigante mortal É esse aqui Até agora Não tem nenhum tipo De receita Como vocês podem ver Então É esperar pra ver Como é que vai ser Feito isso aqui Agora a gente vai falar Um pouquinho sobre As refeições Tá Então a Dona adicional de ataque Redução de Dona Monstros Também nas refeições Não só nos elixirs Vocês vão ver Isso que é bem Bem comum Tá Eu escolhi algumas refeições Aqui Eu vou mostrar Tudo de refeição Também porque não tem Muito porquê Afinal Não tem as As receitas No caso De como fazer elas Pra vocês Já irem se preparando Então Basicamente É só Pra mostrar pra vocês Monstros adicionais De ataque Ataque de monstros Aqui é precisão Se eu não me engano Tudo que se refere A gravidade Se eu não me engano É precisão Tá Tava falando com o pessoal O pessoal citou precisão Então Tá aí Creio que seja Precisão realmente Salada de peito de frango Aqui a gente já consegue Tirar alguma coisa O frango Já vai levar O frango lá Pertinho de velha Então a galera Já vai conseguir Se preparar pra isso aqui Algumas refeições Dá pra Deduzir O que tinha Peito de frango Essas coisas Já sabe mais ou menos O que é que vai usar Reduz todos os danos Danos a monstros Em menos 2% Sanduíche de frank Experiência de tecnologia Aumentou Em mais 5% Carne de samambaia Clara Frita Todas as resistências Em mais 2% Delote a pudim Sangue Reduz todos os danos Em mais 5% E também O dano de monstros E por último Conjunto de odilita Que reduz todos os danos Em mais 5% Evasão de ataque especial Em mais 5% E redução de dano De monstros Em menos 5% E eles Você vai tankar Muito mais Tudo de odilita É voltado A tankar 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 Infinito Mano O objetivo Desse mapa aqui É você Tankar ao máximo Porque Os mobs Batem demais Demais Então eu estou aqui Botezinho de 300 Estava dando Uma grindada E mano É bizarro Eu estou com isso aqui De guia E eu tomo Quase hit kill Dos mobs É Quase não Eu tomo hit kill Dos mobs Se o mob grande Me bater É É só base Não tem nem o que fazer Então basicamente Rapaziada É isso que eu queria mostrar Para vocês Alguns itens foram galipados Alguns itens foram atualizados Então é isso Se você gostou Já deixe o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Para não perder nada Me sigam nas redes sociais Estou aparecendo aqui embaixo É isso Valeu Falou Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON